O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. A escolha da data é uma homenagem a Zumbi, último líder do Quilombo dos Palmares, por conta da sua morte. A localização do Quilombo ficava onde hoje é o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos. Muitos não suportavam os maus tratos e castigos de seus feitores. Eram amarrados aos troncos, sob sol ou chuva, sem água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de 20 mil habitantes. A data da morte de Zumbi dos Palmares, descoberta por historiadores no início da década de 1970, fez com que membros do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em um congresso realizado em 1978, em plena ditadura militar brasileira, a elegerem a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil. Bem como a luta por direitos que seus descendentes reivindicam. Algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a escravidão. A Lei do Ventre Livre foi a primeira delas, criada em 1871, concedendo liberdade aos filhos dos escravos nascidos após a lei. No ano de 1885, criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Mas foi com a Lei Áure, assinada pela princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o quanto os negros sofreram desde a colonização do Brasil, suas lutas e conquistas. Também serve para homenagear aqueles que lutaram pelos direitos da raça e seus principais feitos. Na data, são realizados congressos e reuniões discutindo a história de preconceito racial que sofreram, a inferioridade da classe no meio social, as dificuldades encontradas no mercado de trabalho, a marginalização e descriminalização, tratando-se também de temas como beleza negra, moda e arte. Teresina realiza a Festa da Beleza Negra há 30 anos. Este ano, o palco do Espaço Cultural Osório Júnior, no Clube dos Diários, será tenda e terreiro das manifestações que festejam essa data emblemática das sociedades e etnias afrodescendentes. 20 de novembro também se comemora os 25 anos do grupo afrocultural Coisa de Negro, um dos mais tradicionais de Teresina, que tem um trabalho de resgate das culturas, identidades e autoestima da população negra. O grupo carrega na sua essência, como ideologia, o combate à discriminação racial e todos os tipos de preconceito. Quer participar da festa? É gratuita, começa às 19h e a abertura do evento terá toques de atabaques.